Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo diferente aqui no Programa Rapidez, pois vamos trazer pra você a seleção do Bragantino na década. Os 11 melhores jogadores do Bragantino que passaram entre 2010 e 2019. Pra cada posição que a gente escolheu 3 jogadores, pra dar uma incrementada nessa lista. Começando pelo gol, o goleiro Gilvan. Ele atuou no Bragantino entre 2009 e 2013 e fez 179 partidas com a camisa do Bragantino. O segundo nome é o Alex Alves. Chegou em 2018, conquistou o acesso da Série C pra Série B do Brasileirão. E ano passado, em 2019, conquistou o título da Série B com o Bragantino. Ele que tem no total de 57 partidas com a camisa do Bragantino. Terceiro nome é o Júlio César. Chegou ano passado, em 2019, juntamente com a Red Bull. E tem 46 jogos com a camisa do Bragantino e já foi campeão da Série B. Então, um desses 3 nomes aqui, o goleiro escolhido é o Alex Alves. Alex Alves é o nosso goleiro escolhido. Uma posição muito difícil, pois poderíamos pôr nessa seleção de 3. Também o Douglas, que jogou em 2015, muito bem. E o Felipe, que jogou em 2016, muito bem. Mas o Alex Alves é o nosso goleiro escolhido. Na lateral direita, o primeiro nome é Diego Macedo. Diego Macedo tem 5 passagens pelo Bragantino. Ele já atuou 136 vezes com a camisa do Bragantino e fez 15 gols. O segundo nome é Vitor Ferraz. Vitor Ferraz jogou aqui em 2012, fez 36 jogos e marcou 1 gol. Ele se destacou aqui no Bragantino e aí saiu. Foi para o Coritiba, Santos e hoje aí está no Grêmio. Também o Adelan. Adelan chegou ano passado no Bragantino, juntamente com a Red Bull. Tem 40 jogos com a camisa do Bragantino e fez 1 gol. Conquistou ano passado o título da Série B. Desses 3 laterais que nós colocamos, Diego Macedo é o que entra na nossa seleção. Na lateral esquerda, o primeiro nome é Edmar. Edmar chegou ano passado também, em 2019. Ele tem 32 jogos com a camisa do Bragantino e fez 3 gols. O Edmar fez 3 gols com a camisa do Bragantino e está merecidamente nessa lista. Segundo nome é o Fabiano. Fabiano jogou em 2016, 2017 e 2018 aqui no Bragantino e ele fez 1 gol conquistando o acesso da Série C para a Série B do Brasileirão. Ele que também conquistou o acesso da Série A2 do Paulistão para a Série A1 em 2017. O terceiro nome é o Bruno Pacheco. Bruno Pacheco jogou no Bragantino em 2016, tem 58 jogos e fez 2 gols. Aí ele se destacou um pouquinho aqui e saiu. Desses 3 nomes que nós colocamos aqui na lista, Fabiano é o nosso lateral escolhido. Fabiano entra na nossa seleção. Agora vamos para o zagueiro central. O zagueiro central aqui, o primeiro nome é o Léo Ortiz. Léo Ortiz chegou ano passado, em 2019, juntamente com o Red Bull. Ele disputou 40 jogos com a camisa do Bragantino e fez 4 gols, além de ser campeão ano passado da Série B. Então o Léo Ortiz é o primeiro... Então o Léo Ortiz é o primeiro nome. O segundo nome é o Felipe. Felipe jogou no Bragantino em 2011, ele tem 34 jogos e fez 1 gol. Depois aqui do Bragantino, ele foi para o Corinthians, mas ele começou aqui no Bragantino, foi onde ele despontou para ir para o Corinthians. O terceiro nome é o Gilberto Alemão. Ele tem duas passagens pelo Bragantino. Em 2015 e 2017, ele fez 43 jogos com a camisa do Bragantino e marcou 7 gols. É uma boa média de gols para um zagueiro. Então o Gilberto Alemão está nessa lista. Mas é claro que o nosso zagueiro escolhido é o Léo Ortiz. Léo Ortiz ano passado foi campeão, um dos melhores jogadores da Série B. Então ele também é um dos melhores jogadores na década de zagueiro central do Bragantino. Aqui o quarto zagueiro, o zagueiro que joga pela esquerda com a número 4. André Astorga é a primeira opção. André Astorga jogou em 2010, 2011 e depois voltou em 2013. Daí ele saiu e voltou em 2014. Ele tem 212 jogos com a camisa do Bragantino. E tem 7 gols com a camisa do Massa Bruta. Então o Astorga aí em 2011, ele quase subiu também com o Bragantino. Ele formava ali dupla de zaga. Na verdade um trio de zaga com o Felipe e com o Júnior Lopes. Júnior Lopes que é o segundo nome dessa lista. Ele jogou de 2010 a 2012 com a camisa do Bragantino. Ele tem 79 jogos e 4 gols com a camisa do Massa Bruta. Então aí o Júnior Lopes é o segundo nome. O terceiro nome é o zagueirão Guilherme Matz. Guilherme Matz, ele chegou em 2011. Daí ele saiu, voltou em 2012 e ficou até 2014. Depois foi quando ele viveu ali uma fase muito boa em 2014. Fez gol no São Paulo. Então ele saiu pro Fluminense. Daí ele machucou, voltou em 2017. Em 2017 ele conquistou o acesso da Série A2 do Paulista pra Série A1. Sendo peça fundamental e retomando o bom futebol. Aí em 2018 ele foi um dos melhores jogadores do Bragantino novamente no ano. E conquistou o acesso da Série C pra Série B do brasileiro. E ele tá merecidamente aqui. Pois ele tem 142 jogos com a camisa do Bragantino. E fez 13 gols. E dentre esses três é claro que o Guilherme Matz é o nosso quarto zagueiro. O que vai vestir a 4 ali do nosso time. Agora vamos pra volante. Volante aqui eu fiz uma seleção de 5 jogadores. E 2 vão entrar nessa nossa seleção. O primeiro nome é o Geandro. O Geandro jogou, tem duas passagens pelo Bragantino. A primeira passagem foi em 2013 e 2014. Depois ele voltou em 2016, mas não com muito sucesso. Em 2016 ele acabou caindo com o Bragantino pra Série B. Pra Série C do Brasileirão. O Geandro, ele tem 83 jogos com a camisa do Bragantino. E fez 4 gols. O segundo nome é o Barreto. O Barreto chegou no passado juntamente com a Red Bull em 2019. Tem 37 jogos com a camisa do Bragantino. Não tem nenhum gol. Mas ele foi peça fundamental no título da Série B em 2019. Terceiro nome é um nome conhecidíssimo mundialmente. Paulinho. Paulinho jogou aqui em 2009 e 2010. Fez 44 jogos com a camisa do Bragantino. 14 gols. Em 2010, em 18 jogos ele fez 8 gols. Então ele se destacou e saiu do Bragantino. E daí foi pra seleção brasileira. Disputou a Copa do Mundo. E é um grande jogador. Que começou aqui, despontou no Bragantino. E depois foi pro Corinthians. Terceiro nome é Jocinei. Jocinei jogou no Bragantino em 2015. Ele tem 28 jogos com a camisa do Bragantino. E fez 4 gols. Em 2015, quase que o Bragantino conseguiu acesso também pra Série A do Brasileiro. Jocinei foi peça fundamental ali naquele time. Jogando muito bem ali com a camisa 8 naquele ano. O quinto nome é ele. William Correa. William Correa chegou ano passado em 2019. Juntamente com a Red Bull. Fez 42 jogos com a camisa do Bragantino. E fez 2 gols. E os 2 gols que ele fez foi golaço. Ano passado contra o Corinthians 1. E esse ano em 2020. Contra o Palmeiras. Peça fundamental. Levantando o título aí da Série B do Brasileiro. E é claro que os 2 nomes que vão ocupar o lugar de volante no nosso time. É o Paulinho e o William Correa. Esses serão os 2 volantes do nosso time. Vamos aqui pra meia central ali. O articulador de jogadas. O camisa 10 do nosso time. Começando com o Alain Mineiro. Alain Mineiro chegou no Bragantino em 2015. Jogou muito bem. Aí ele chamou a atenção do Corinthians. Foi pro Corinthians. Mas no Corinthians não foi aproveitado. Em 2016 ele acabou voltando por empréstimo. Mas não obteve o mesmo sucesso que teve em 2015. Acabou caindo pra Série C do Brasileiro junto com o Bragantino. No total de jogos ele tem 48 jogos e 13 gols com a camisa do Massa Bruta. Segundo nome aqui é o Claudinho. Claudinho que chegou em 2016 no Bragantino emprestado pelo Corinthians. Fez 20 jogos mas não foi muito feliz. Também acabou caindo naquele ano pra Série C do Brasileiro. Aí ele voltou. E ano passado em 2019 juntamente com a Red Bull. Ele voltou pro Bragantino aí sim. Aí sim o Claudinho despontou. Fez um bom campeonato brasileiro da Série B. Um considerado o melhor jogador da Série B. Ele jogou muito bem. Fez 9 gols ano passado com a camisa do Brasileiro. E no total ele tem 62 jogos e 10 gols com a camisa do Brasileiro. Então o Claudinho aqui é o segundo nome. O terceiro nome é o Rodriguinho. O Rodriguinho jogou aqui em 2010 e 2011. Tem 65 jogos com a camisa do Brasileiro. Anotou 11 gols. Aí depois aqui ele saiu pro América Mineiro. Daí rodou até chegar no Corinthians. Mas o Rodriguinho teve uma boa passagem aqui no Brasileiro também. Desses três nomes é claro que o Claudinho é o nosso camisa 10. O articulador de jogadas por tudo que ele fez aqui na Série B do ano passado. Jogando muito bem. Participando dos gols. Armando jogadas. E é o nosso camisa 10. Agora vamos pra ponta direita. Ponta direita aqui começando com o Romarinho. Jogou aqui em 2011 e 2012. O Romarinho muito bem na Série B de 2011. Onde o Bragantino quase subiu. Ele foi o destaque. Em 2012 ele continuou como destaque. Foi eleito a revelação do Paulistão daquele ano. Aí ele chamou a atenção do Corinthians e foi fazer história. Mas aqui no Bragantino ele atuou 46 vezes. E fez 16 gols com a camisa do Massa Bruta. A segunda opção é o Cezinha. O Cezinha ele chegou em 2012. Aí ele saiu, voltou em 2013 e ficou até 2014. Ele tem 60 jogos com a camisa do Bragantino. E marcou 8 gols. E nesse período aí que ele ficou aqui. Ele fez gols importantes com a camisa do Bragantino. O terceiro nome é o Vitinho. O Vitinho que chegou em 2018 conquistando o acesso da Série C do Brasileão. Pra Série B. E também no Paulistão ali de 2018. Ele foi uma peça fundamental ali. Jogando como camisa 10, mas ali pela beirada ali como um ponte trazendo pro meio mesmo. O Vitinho foi um bom jogador. Ao todo ele tem 47 jogos com a camisa do Bragantino. E fez 4 gols nessa passagem dele. Ele acabou saindo ano passado em 2019. Mas merece estar nessa lista de 3. Mas é claro que o Romarinho é o nosso ponta direita. Que é o que vai jogar com a camisa 7 ali na nossa ponta direita. Vamos pra ponta esquerda. Começando com o Wesley. O Wesley é o primeiro jogador aqui da ponta esquerda. Ele que tem 45 jogos com o Bragantino. 9 gols. Ele que chegou ano passado em 2019. E ainda tá no atual elenco. O segundo nome é o Junique Xadá. Jogou no Bragantino em 2010 e 2011. Não conquistou nada. Ele saiu em 2011. Ele tem 41 jogos com a camisa do Bragantino. E 14 gols. Terceiro nome. Léo Jaime. Léo Jaime que teve algumas passagens. A mais longa foi de 2010 a 2014. Aí ele saiu. Léo Jaime que tem até gol de bicicleta com a camisa do Bragantino. Ele que tem 282 jogos e 49 gols com a camisa do Bragantino. O Léo Jaime aí. A última passagem dele foi em 2018. Ele foi muito bem no Paulistão. Aí depois ele saiu. E agora tá seguindo a carreira dele. E é claro, desses três nomes. O Léo Jaime é o nosso camisa 11 aqui do nosso time. Ele que vai vestir a nossa 11. O ponta esquerda vai ficar com o Léo Jaime do nosso time. Agora vamos pra centroavante. O primeiro nome é ele. Lincoln. Ele que tem algumas passagens com a camisa do Bragantino. Chegou em 2011. Tem 66 jogos em 158 partidas com a camisa do Bragantino. Ele que é o maior artilheiro da história do Massa Bruta. O Lincoln é o primeiro nome. O segundo nome é o Ítalo. O Ítalo que tá no atual elenco do Bragantino. Ano passado foi muito importante. Peça fundamental na conquista do campeonato da Série B. O Ítalo tem 20 gols em 40 jogos só com a camisa do Bragantino. Ele tá nesse elenco. Nesse Paulistão agora que tá parado por causa do coronavírus. Ele é um dos artilheiros. O Ítalo é um dos artilheiros do Paulistão. Terceiro nome é o Matheus Peixoto. Matheus Peixoto chegou em 2017. Em 2018 ele foi muito importante no acesso da Série C pra Série B do Brasileiro. E ele fez gol ali no jogo do acesso contra o Náutico. Foi muito importante. E depois, ano passado, em 2019, fez alguns gols na Série B. Muito importante esse jogador também no elenco. Ele merece estar aqui na nossa lista. E é claro, dentre esses três, o maior artilheiro da história do Bragantino vai ficar no nosso time. Lincoln vai vestir a nossa 9. Ele que, aqui, alguns torcedores do Bragantino chamavam ele de Lingol. Pelo tanto de gols que ele fazia. Ele foi muito importante em 2011. Foi o vice-artilheiro da Série B daquele ano. Com 20 gols naquele campeonato. Então, ele foi muito importante e merece estar com a nossa 9. Agora, vamos para o técnico. Quem vai comandar esse time? Primeira opção é o Zago. O Zago chegou no passado juntamente com a Red Bull. Comandou o Bragantino em 38 jogos. Teve ali uma média absurda. 22 vitórias nesses 38 jogos. Merece também estar nessa lista. Segundo nome, Marcelo Veiga. Marcelo Veiga tem muitas passagens com a camisa do Bragantino. A última, a recente, ele chegou em 2017. Livrou o Bragantino da queda da Série C para a Série D. Aí, no ano seguinte, em 2018, ele conseguiu o acesso da Série C para a Série B. Ano passado, ele manteve o time no Paulistão. Aí, chegou a Red Bull. Ele foi mandado embora. Mas, ele tem uma boa história no Bragantino. E, também, em 2011, quase, ele subiu para a Série A do Brasileirão. Então, Marcelo Veiga merece estar aqui. Agora, aqui, o terceiro nome é o Alberto Félix. Ele que já foi interino há alguns anos, mas, em 2017, ele foi efetivado no cargo. E, conseguiu o acesso da Série A2 para a Série A1 do Paulistão. Então, o Alberto Félix, ali, conseguiu a façanha ali. Com um elenco não muito vasto de jogadores, ele conseguiu subir para a Série A1 do Paulistão. Então, ele merece estar aqui. Mas, é claro que o nosso treinador é o Marcelo Veiga, por toda a história que ele tem no Clube Atlético Bragantino. Por toda a história que ele tem no Massa Bruta. Esse é o nosso treinador. Então, o nosso time vai ficar assim. Alex Alves no gol. Na lateral direita, Diego Macedo. Na esquerda, Fabiano. Na zaga, Léo Ortiz e Guilherme Matos. Volantes, Paulinho e o Ilha Correa. No meia, o Claudinho. Na ponta direita, Romarinho. Na esquerda, Léo Jaime. E o centroavante é o Lincoln. O treinador é o Marcelo Veiga. Então, se você gostou, deixa o seu like. Compartilha com seus amigos. Se você acha que tem um jogador que está faltando, deixa um comentário aí. Aqui no nosso canal também tem outros vídeos do Bragantino, se você quiser assistir. Esse é o nosso Instagram. Segue a gente lá. Então, valeu. Esse foi o vídeo de hoje.